Fazer a inspeção no filtro. Você tirou o filtro, acabou de soprar o filtro e esse filtro deve ser inspecionado. Como é que se faz a inspeção desse filtro? Você pega ele, coloca uma lâmpada dentro do filtro e vai em um quarto escuro e faz a inspeção do filtro. Ninguém faz isso. Vamos falar a verdade. Ninguém ou quase ninguém, tá? Não vamos generalizar na totalidade. Mas vamos falar assim, 99%, 98% não faz. Essa inspeção é muito importante, feita dessa forma. Por quê? Porque se você está num quarto escuro e a única fonte de luz está dentro do filtro e você olha o filtro por fora, qualquer anomalia, qualquer dano no filtro você vai conseguir enxergar. Mostra tudo. Se você só pegar o filtro aqui e olhar o filtro, você não vê esse nível de dano. Você só vê grandes danos.